Brasília, ministro da Justiça, participa de reunião promovida pelo CNPG. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Botes Pereira, e o Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Segurança da Informação, CSI, promotor de justiça, Mauro Zaki, participaram nesta segunda-feira, 18, de reunião promovida pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG. O encontro contou com a participação do ministro da Justiça, Flavio Dino, do secretário nacional de Justiça, Augusto Arruda Botelho, do secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, além do procurador-geral da República, Augusto Aras. Durante a reunião, o ministro da Justiça chamou a atenção dos integrantes do Ministério Público Brasileiro sobre a importância da responsabilização penal dos envolvidos nas manifestações antidemocráticas ocorridas em Brasília. Também demonstrou preocupação quanto à ocorrência de novos eventos, como os que aconteceram nos estados de Rondônia, Paraná e São Paulo, com a derrubada e danificação de torres de energia elétrica. O ministro anunciou ainda que, em breve, o governo federal apresentará propostas de alteração legislativa definidas como pacote da democracia. Defendeu também a pacificação nacional e conclamou os integrantes do Ministério Público a atuarem, abre aspas, na busca da paz verdadeira, que é fruto da justiça para todos, fecha aspas. Enfatizou que, como instituição de Estado, o Ministério Público tem muito a contribuir na construção de uma cultura de paz e defendeu a realização de campanhas institucionais para a sensibilização da sociedade sobre a importância da pacificação do país. Alinhamento Estratégias de atuação conjunta entre os Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público da União frente aos atos criminosos ocorridos em Brasília no último dia 8 foram alinhados na manhã de hoje, quando os MPs compartilharam informações sobre os trabalhos já realizados. A Comissão de Parametrização e Uniformização das Ações do Ministério Público Brasileiro, criada pelo CNPG no dia 9, para reforçar a unidade de atuação em todo o território nacional, destacou a importância do alinhamento de estratégias de prevenção, investigação e processamento dos crimes. Abre aspas, Estamos todos trabalhando nos Estados, de acordo com nossas atribuições, e a disposição para colaborar com o Ministério Público Federal e o MP do Distrito Federal no que for necessário. Fecha aspas, Ela lembrou que o principal pilar do MP brasileiro é a unidade, e que a instituição segue forte e unida para agir de forma eficiente e buscar a punição dos responsáveis e financiadores dos atos criminosos. Abre aspas, Unidos vamos vencer essa quadra de grande responsabilidade e fortalecer o Brasil como país democrático. Fecha aspas, frisou Norma Cavalcante, presidente do CNPG. O ministro Flávio Dino registrou a sua, abre aspas, confiança de que o MP brasileiro, de modo unísono, repudia e fará incidir a responsabilidade penal e civil aos participantes dos atos criminosos. Fecha aspas, O procurador-geral da República, Augusto Aras, assinalou o empenho do MP brasileiro desde o momento que tomou conhecimento dos atos, informou que 39 denúncias já foram apresentadas pelo Ministério Público Federal contra criminosos e ressaltou que o MP está trabalhando e velando pela ordem jurídica, pelo regime democrático e pelos interesses sociais e individuais indisponíveis. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.